Por meio de uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar do Vale do Rio Doce, mandados judiciais foram cumpridos em Água Boa. Olha essa, duas pessoas foram presas por atirar contra um destacamento da Polícia Militar. A gente continua com uma ocorrência parecida, mas troca de repórter. Miguel Brás dá lugar a Lucas Alves para falar, Lucas, dessa ocorrência lá em Água Boa, no Vale do Rio Doce. Bom dia, boa tarde para você. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos. É isso, esse crime ocorreu em janeiro deste ano e agora os dois suspeitos foram presos. Foi na manhã desta quarta-feira que os mandatos de prisão e busca e apreensão foram cumpridos no bairro Bela Vista e Curumim, na cidade de Água Boa. Um homem de 27 anos e outro de 31 foram presos. Eles são suspeitos de atirar contra o destacamento da Polícia Militar em Água Boa. Um crime ocorrido em janeiro deste ano. Os homens também são investigados por outras ocorrências contra ordem pública e delitos envolvendo o uso de arma de fogo. Os suspeitos foram encaminhados, assim, à delegacia de plantão, de Capelinha e depois ao sistema prisional. Saulo. Ok, Lucas, obrigado pelas suas informações por enquanto. Como eu disse anteriormente, a polícia está trabalhando para acabar, para acabar com essa ação de algumas pessoas que insistem em desafiar a lei.